Oi gente, eu sou a Dani Filmegueira e estou aqui com uma dica especial para você Um toque de confeiteira Toda vez que você fizer um recheio cozido Quando você tem tempo para deixar esfriar Você vai filmar, vai passar o plástico filme Encostando no recheio Ele precisa encostar no recheio Para não formar película Aqui ó Fiz o recheio Aqui ó Encostei Porque é o recheio cozido Se você levar, deixar esfriar ou levar à geladeira Enfim, sem estar aqui encostando o seu recheio, seu filme, seu plástico filme Não encostar, se não encostar vai formar aquela película Sabe aquela casquinha que não é legal E aí você, tipo quando você for usar, se for um brigadeiro Você vai fazer as bolinhas ali e vai ficar aquela pelinha Aquela peliculazinha, não vai ficar homogênea Não vai ficar lisinha E é muito simples É só você fazer Encostar aqui o filme E deixar esfriar Fácil, prático São dicas simples Mas que você precisa estar atento Né? E deixar esfriar ou um bigote de tê-se Sabe? E assim ficou pronto A CIDADE NO BRASIL